Aí galera, ó a manhãzinha aqui ó, pra prender Du, pega uma chavinha de fenda Pra conseguir Passar o parafusinho Ih, ó hein, continua filmando aí Filma aí Afastar um pouquinho o parafuso Pra poder passar a trava Tá vendo? Aqui também um pouquinho Certo? Certo Dá pra ter preparações montando o câmbio automático Telefone 2305-2208 Valeu Ó, ó, aqui ó